Música Auditório do Senai, Recife. A noite era de comemoração. O vitrine veio ao terceiro encontro do segmento de autopeças, realizado pelo Sebrae Pernambuco em parceria com a Fé Comércio, Sindicato do Comércio de Autopeças aqui do Estado, SENAC e SENAI. O Sebrae Pernambuco vem trabalhando com esse setor há mais de quatro anos. Nós desenvolvemos, nós executamos esse projeto que nós denominamos de Projeto de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Pernambuco. Trabalhamos, inclusive, em parceria com o SENAI, em parceria com o Instituto da Qualidade Automotiva e com as Federações do Comércio, porque o setor tem vinculações com o Comércio, com a Fé Comércio e também com a FIEP através do SENAI. Então, quanto mais carros nas ruas, mais trabalho nesse setor. Quanto mais trabalho, mais concorrência. Para se diferenciar, é preciso haver qualificação, capacitação. No evento, nove empresas diferenciadas receberam 12 certificados do Instituto de Qualidade Automotiva, IKEA, e do Selo Verde, que é uma entidade certificadora reconhecida nacionalmente. O IKEA é o Instituto da Qualidade Automotiva, é um instituto voltado para a certificação na área automotiva, que foi criado pelo governo em 1995, para justamente tratar a qualidade da reparação automotiva, para que tenha segurança, o veículo reparável e com qualidade de todo o processo. Foram avaliados os processos de freio, suspensão, escapamento, direção, diagnóstico e manutenção em motores ciclo-auto e gestão ambiental. Essas empresas, elas vêm trabalhando, o SEBRAE vem com um projeto desde 2012 com essas empresas, onde a gente começou com programas de gestão, voltados para a gestão empresarial, na área de gestão de pessoas, gestão financeira, estoque, ajudando as empresas a organizarem a sua forma de gerir. Os clientes já reconhecem o esforço dos ganhadores das certificações. Eles agradecem o ambiente também e o segmento é fortalecido. Melhorou em termos de conduta individual de cada profissional para fazer, na verdade, a releitura da nossa oficina, que a gente preza por uma oficina que visa o meio ambiente limpo, uma oficina que visa tratar do seu lixo, da logística reversa, destinação correta dos seus resíduos sólidos e também o comportamento individual e coletivo da empresa. Legenda Adriana Zanotto